Olá! Falar sobre renda de birro é falar da delicadeza de uma arte que exige experiência. É falar de tradição. A sua origem é controversa. O certo é que até hoje essa arte é produzida, embora em menor escala, em diversos países. Há exemplos da Espanha, China, França, Itália, Portugal, Argentina e Brasil. A produção desse tipo de renda é complexa e consiste em criar as tramas com a ajuda de alfinetes fixados em moldes de papel apoiados em almofadas. Os fios ficam enrolados em birros, que são peças de madeira cujas mãos hábeis das rendeiras rodam em movimentos circulares. Essa arte foi trazida para o litoral de Santa Catarina, pós-chegada dos açorianos, que já a confeccionavam em sua terra natal. O arquipélago dos Açores foi colonizado por portugueses. Estes a introduziram em seus costumes. Enquanto os homens se dedicavam à pesca, as mulheres dedicavam-se à prática da renda de birro. Durante séculos, fez parte do complemento do orçamento familiar. Com o passar do tempo, as mulheres que já haviam ingressado na prática passaram a incentivar as filhas ao estudo e não na confecção da renda. O que explica atualmente o grupo de rendeira a ser composto na maioria por idosas. O bom é que há o incentivo do poder público e privado para que essa prática não seja extinta. Nossa convidada de hoje eterniza essa arte através da pintura. A renda de birro é estampada em objetos variados há mais de 20 anos por Índia Brasil. O Mulher em Foco está começando. Olá! A delicadeza da renda de birro pintada em alguns materiais. Esse é o nosso assunto de hoje. Seja bem-vinda, Índia. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Obrigada pelo convite. Falando em renda de birro, vamos direto ao assunto. Você tem recordação da primeira vez que você viu, já que você é aqui do litoral, a renda de birro? Ah, sim! A gente, quando pequena, o pai passeava de carro com a gente pelas praias na Lagoa da Conceição. Era cheio de rendeiras ali na Avenida das Rendeiras, tinha muita renda. Na Praça 15 também, onde foi construída a Caixa Econômica Federal, tinha uns janelões bem grandes. E elas ficavam tudo ali vendendo renda de birro. Eu ia muito na Caixa, porque o meu pai era funcionário da Caixa. E elas estavam sempre ali presentes. Fora as toalhinhas de renda na casa da avó. Ah, sim! Sem falar, é. Sempre, todo mundo tem alguma pecinha, ou em casa, ou na família. Mas nessa época que você via essas rendeiras sentadas com a almofada, seja na Praça 15, aqui em Florianópolis, seja na região da Lagoa da Conceição, também aqui na ilha, você já imaginava que algum dia você teria um outro olhar para aquele trabalho? Não, não. Não, pois isso aí veio através da minha mãe, que era artista, pintava, e ela começou a inventar, a pintar cerâmica com a renda de birro ainda meio estilizada. Ela fez dois potes de barro com a renda ainda estilizada e em preto ainda. Aí depois vem a história, que ela faleceu, e eu peguei as coisas dela e comecei a fazer isso. Foi em 98, mas eu não tinha nem intenção, nem imaginava que eu ia me dedicar a esse trabalho, a essas pesquisas de renda. Mas muita coisa estava guardada na infância, que a gente vem atrás de lembranças de criança, a nossa renda de birro. Índia, antes dessa ideia de continuar esse trabalho que a sua mãe acabou fazendo também como artista, você trabalhava antes disso com o quê? Ah, eu trabalhei com turismo, em agências de turismo, na década de 80. Em 80 também eu fui para moda, para boutiques, e depois eu fui para a noite. Você trabalhou na noite? Bom, trabalhei na noite com relações públicas. Isso, isso, trabalhou porque eu lembro que você trabalhava e eu encontrava você na região também, no litoral, aqui de Florianópolis, nas praias ali. Ou índia, você sempre trabalhou com moda e conseguiu perceber também o valor da renda de birro. Você sabia que esse é um trabalho delicado, que requer dedicação, tempo e amor naquilo que faz, né? Quando a sua mãe pintou a renda de birro estilizada numa obra, você guardou, você tem com recordação, essa pintura dela que ela fez, que serviu de referência para o teu trabalho, né? Sim, sim, eu tenho essa peça guardada ainda. Ela pintou uma moringa e fez um colorido na borda, assim, no comprido, e depois aqui embaixo ela estendeu uma renda. E eu tenho essa obra guardada ainda. E o interessante é que ela fez na cor preta, né? Eu sei que a renda pode ser de qualquer cor, mas parece que sempre que fala de renda de birro, ela remete mais à cor branca. Essa referência da cor branca, isso aí é só uma preferência ou todas as cores são aceitas? Todas as cores são aceitas. Elas agora andam fazendo umas bem coloridas, mas a clássica renda de birro é a branca. A bege também é muito bonita, mas a clássica, clássica, a alcuncura é a branca. A branca é a paixão de todo mundo. Mas existem as coloridas também, tem para todos os gostos, mas a clássica é a branca. O Índia me diz uma coisa. Quando você começou a se interessar, a pintar em vários materiais a renda de birro, eu imagino que você teve que se aprofundar em conhecer os pontos, o material. Como foi? Você ficava do lado, assim, copiando uma toalhinha ali em algum vaso de cerâmica e você leu alguma coisa? Que material que existia nessa época, ali, 98, nessa década, que mal nós tínhamos uma boa internet? É verdade. Era bem difícil. Eu, quando comecei em 98, eu peguei algumas rendas que tinha de família, assim, que a minha mãe tinha, olhei, observei, né, muito, mas procurei fazer uma pesquisa, não tinha muita coisa, não tinha quase nada. Aí eu ganhei do presidente da Assembleia um livro do Doralécio Soares, eu acho que é de 70 e poucos esse livro, que era o único que tinha com algum documentário sobre a renda. Aquilo me ajudou muito, me ajudou muito a olhar, observar, ver os pontos. Eu fui, com o tempo, fazendo minha própria técnica de como desenvolver a renda para a pintura. Assim, fui conhecendo os pontos, conversei muito com rendeira, observei muito as rendas, pesquisei. Aí, em 2007, em frente, começou a internet, que ajudou bastante. Aí, sim, ajudou muito. Hoje em dia tem conexões com a Europa, com as rendeiras de lá. Está muito já divulgado, espalhado e assim, e valorizado também, sabe, a renda. Valorizado uma arte que precisa ser preservada. Você notou que nesse início, desde 1998 até os dias de hoje, diminuíram a quantidade de rendeiras que fazem esse trabalho? Não, não, muito pelo contrário. A Fundação Franklin Cascais está fazendo um trabalho maravilhoso para as rendeiras. Elas agora estão fazendo umas rodas de renda que fazem lá em Peniche, também em Portugal. A Roseli, que é da Fundação, trouxe para cá. Elas se encontram, eles ganharam uma lojinha no mercado público. Ainda existem as aulas de renda de bilbo. Claro, precisa mais. Mas, assim, como antigamente não era tão divulgado assim, tão valorizado, hoje em dia está muito bem encaminhado para a divulgação, para elas estarem no comércio, para poderem vender seus trabalhos, que é uma coisa muito bonita. Eu gostei muito do trabalho que a Fundação fez com as rendeiras. Achei muito, melhorou bastante. Isso é importante, o poder público, o poder privado, darem esse incentivo, esse suporte. Em alguns momentos, elas ficaram um pouco sem esse incentivo, sem vontade de continuar. E hoje, elas estão ali firmes. Muitas vezes, as filhas já não fazem, já tomaram um outro rumo, mas admiram esse trabalho. Isso é muito importante. Wíndia, a primeira vez que você foi lá, viu o material que a sua mãe deixou, parece que foi um recado que ela deixou, né? Vou deixar esse presente, essa ideia, para que você, minha filha, continue fazendo. Qual foi a primeira peça que você fez? Tem guardada ainda? Não, não tenho a peça, mas eu lembro qual foi a primeira peça que eu pintei, porque eu repeti o trabalho que a minha mãe tinha feito naquela moringa, eu fiz o mesmo desenho, para a primeira vez, eu tentei copiar o que ela fazia. Aí sim, depois eu comecei a fazer outras peças, comprei louças de barro, cerâmica, e comecei a pintar, mas até final de 1998, eu ainda pintava com a renda em preto. Depois, para 1999, 2008, eu passei para a renda em branco. Aí foi o aprendizado, foi a pesquisa, tudo que eu fui aprimorando, né? E esse início foi sempre na cerâmica? Quanto você buscou outros materiais? Não, foi o casamento, a renda com a cerâmica, foi um casamento perfeito, porque a renda ficou muito bem colocada, e a cerâmica é coisa nossa, a louça de barro, né? Era coisa nossa também, tradição, e a renda também. Então, eu peguei os dois, a minha mãe teve essa ideia, né? Eu uni os dois e eu desenvolvi. Essa cerâmica, então, no caso, ela é comprada, assim, sendo utilitários ou peças decorativas, você acaba fazendo a sua arte, mas depois você desenvolveu, pintou em madeira, pintou em vidro, acabou também pintando em outros materiais, né? Sim, sim, eu pintei cerâmica por muito tempo, depois eu quis seguir mais outros campos, outras criatividades que a gente tem. Aí eu parti para madeira, pintei vidro, pintei porcelana, pintei com esmaltação também, fiquei cinco, seis anos fazendo cerâmicas esmaltadas, mas parei também por causa de alergia, não tenho condições, as tintas são muito fortes. Mas o concurso dos meus trabalhos é a cerâmica crua com a renda em branco, né? Esse é o que todo mundo tem a preferência. E fui para as telas também, fiz muitas telas também, ainda continuo fazendo. O Índia, nessa época de pandemia, todo mundo quer entender o que as outras pessoas estão fazendo em casa, né? E fazer algum trabalho dentro desse período de isolamento é uma satisfação muito grande, né? E muitos médicos dizem que faz muito bem. Você percebe que desde esse começo, quando você começou a pintar lá na década de 90 e nesse período de pandemia hoje, isso te faz muito bem, Índia? Ah, faz! Foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida, assim. É um trabalho muito isolado, assim, né? Porque eu tenho que ficar quietinha para poder produzir, porque precisa de concentração, precisa de delicadeza, precisa de tempo. Então, eu fico muito só em meu ateliê, pintando e fazendo as coisas. E a pandemia não me parou, não, porque eu tenho muitas clientes e fui fazendo as encomendas, nem encontrava com elas, mas a gente manda entregar e coisas, mas não parei. Eu dei uma diminuída, mas parar eu não parei. É, isso é importante, né? A gente se adapta, mas a gente não para. Índia, nós vamos para um intervalo e voltamos já falando em pintura de rendas de birro e alguns materiais dessa artista Índia Brasil. Voltamos já. E seguimos o Mulher em Foco falando com a artista plástica Índia Brasil. Índia é daqui da capital e faz um trabalho belíssimo, que é pintar rendas de birro em outros materiais. Nós falávamos no primeiro bloco que essa ideia veio da mãe dela, que era uma artista, família de artistas, né? Índia, eu faço agora a pergunta, né? Você veio de uma família de artistas, você aprendeu muita coisa, você observou de uma forma diferente, mas você teve vontade de ensinar as outras pessoas a fazerem a tua arte. Você também foi professora, então? Ah, sim, eu trabalhei com cerâmica, eu ajudei a... Eu era professora de cerâmica básica, né? Que eu tenho, não tenho de torno, eu tenho cerâmica de modelagem e ensinava pinturas, mas não de renda. Mas o meu próximo projeto é passar para frente o que eu sei, porque eu sou pioneira na pintura da renda de birro, então agora eu quero passar, quero ensinar as pessoas que fazem algum outro tipo de arte, que possam aplicar renda na sua arte, entende? Quero que a coisa vá para frente, que não morra por aqui. Então, o que eu aprendi, as técnicas que eu desenvolvi para facilitar a pintura de renda, com moldes, com tudo, eu vou passar tudo isso para frente. Esse é o meu grande projeto para 2021. Ô, Índia, vamos chamar agora uma matéria que mostra um pouquinho você trabalhando e executando a sua arte. Vamos lá? Ela pinta na cerâmica a tradicional renda de birro. Os detalhes enchem os olhos de quem conhece o trabalho da artista plástica Índia Brasil. Natural de Florianópolis, Índia teve na infância um contato muito próximo com as rendeiras e se apaixonou pelo trabalho daquelas mulheres. Os bordados delicados em birro não saíram da sua memória e quando adulta, Índia transformou as lembranças em arte, a sua própria arte. Ela juntou a cerâmica com a renda e foi lindo. Isso lá em 1998. Hoje, ela também aplica a técnica em porcelanas, telas, madeiras e vidros. O historiador Francisco do Vale Pereira é um admirador do trabalho da artista. Para ele, as obras de Índia vão além da expressão artística. Elas contribuem na valorização de duas tradições significativas da ilha de Santa Catarina, a cerâmica e a renda de birro. Ela conjugou essas duas, digamos, tradições, essas duas formas e técnicas desenvolvidas aqui, no caso da cerâmica, pelos indígenas, pelos habitantes desse território e que depois foi incorporada na vida e na forma de saber fazer, de sobreviver daqueles que vieram para cá, que são os açorianos. No caso da renda, especificamente, a renda de birro, veio efetivamente com essas pessoas que vieram habitar o nosso litoral catarinense e eles então, ou melhor, elas, que são, é um trabalho até então, hoje que está tendo uma outra concepção, mas sempre foi um trabalho feminino, um trabalho complementar a todas as atividades que a mulher fazia e quando achava, e na verdade tinha que achar tempo para poder ficar ali produzindo a renda, que era também uma forma, e ainda hoje é também, não só tradição, mas uma forma de complementar a renda, de complementar a fonte de renda para aquela família. É uma forma de uma ideia, de uma expressão artística que a Índia Brasil adotou como sendo a sua técnica de expressão da produção cerâmica e ainda artística, produção cerâmica e artística também, mas figurando e trazendo essa tradição das rendas de birro quando vai estampando, quando vai decalcando ou quando vai pintando essas maravilhosas rendas produzidas aqui e colocando naquelas maravilhosas peças de cerâmica que ela produz. então juntou duas técnicas bem tradicionais que é a cerâmica e a renda e conseguiu dar uma expressão artística de visibilidade e de identidade e ao mesmo tempo de especificidade da sua expressão artística. A vida está sempre em evolução a vida é uma troca mesmo em alguns momentos quando a gente acha que a gente está dando um passo para trás a gente talvez esteja dando um passo à frente e é admirável que você ensina arte também ensinou arte e está se aperfeiçoando gente você passou um período na Europa e eu quero saber se foi fazendo arte e se foi em 2017 como é que foi? Foi eu a princípio fiquei dois meses passeando aí depois eu voltei fiquei mais três meses eu pintei lá na França onde eu estava e fiz uma exposição lá mesmo no final de outubro de 2017 e eu pintei com tela lá com pintas de lá foi muito bom eu conheci eu tenho esse Facebook ajudou muito a ter conhecimento com as rendeiras lá fora eu também fui numa exposição em Veneza de uma rendeira que faz renda com agulha que é lá de Merleto na Itália em Veneza e eu quero ver se agora eu vou de novo para fazer o contato com essas rendeiras e lá visitá-las porque é muito bom esse conhecimento a renda de lá é um pouco diferente da nossa elas são mais enfeitadas então eu estou tentando agora ir buscar um pouco a renda diferente mas a renda de Bilbo mais francesa a renda de Bilbo italiana a renda de Bilbo portuguesa enfim tem no mundo todo mas elas tem os detalhes de diferença assim e é muito bom é um aprendizado que não para assim eu quero continuar fazendo quero continuar pesquisando continuar levando esse meu trabalho em frente assim eu não tenho muitos projetos agora para frente olha já está falando em projetos então né que bom né pensar realmente nessa evolução da arte né e conhecimento que a internet trouxe para todos nós de alguma forma você faz pesquisas o que te aproximou pessoas de outras partes do mundo que fazem a renda de Bilbo muitas vezes de forma diferente né porque dentro da cultura do local as pessoas acabam evoluindo de forma diferente mas com que a internet agora aproxime toda essa diversificação dessa arte né o que é mais difícil pintar rendas de Bilbo é no barro acredito que não aqui na cerâmica é no vidro é na madeira você já pintou em roupas em algum lugar inusitado também alguma peça diferente já já pintei roupas minhas que às vezes em casa você teve o que fazer pegar uma jaqueta pintava os detalhes uma calça de jeans mas o mais difícil de todos é o vidro pois o vidro ele tem a transparência e o foco do pincel fica um pouco difícil mas tem que ter paciência e gostar do que faz para fazer daí a gente consegue né mas eu quando eu posso inventar alguma coisa botar renda em algum objeto novo em alguma superfície nova uma textura nova eu faço e fica interessante a renda de beijo na roupa né as tuas peças assim vendo atrás de você ali a gente tem a impressão que é a própria renda né aplicada em cima de algum de algum prato ali tem um prato tem um abajur ou aparece a impressão que dá lá atrás que é uma tela é um vaso e assim tem delas tem umas janelas tem um divino tem outra janela e tem um guarda-sol aqui isso e tem as peças de cerâmica com a aso com a renda também eu imagino que as pessoas que admiram a tua arte quando estão próximas a ela te perguntam né mas tem certeza que isso aqui não é uma renda aplicada pela perfeição pelo estudo que você fez ela chega a parte da mão oi ela chega e passa a mão assim o dedinho pra ver se não é aplicada é muito bom eu gosto claro porque esse é o grande retorno né se tá tão bem feito assim as pessoas tem até a dúvida se aquilo é a renda ou é uma pintura o que que te dá mais prazer na verdade é ver a obra pronta é participar de uma exposição é acabar a tua arte sendo levada pra um outro lugar qual o momento de maior satisfação de um artista plástico é a como é que eu vou dizer é assim é as pessoas ao redor as clientes as amigas enfim quererem a tua peça quando termina um trabalho eu quero ficar com aquilo aquilo te dá um prazer assim não é nem monetário é mais assim de 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 gratificação pelo trabalho entende que tu conseguiu fazer tu conseguiu expressar o que tu querias tu conseguiu deixar a peça como tu querias com um formato bom um desenho bacana de uma renda bonita e as pessoas gostarem levarem isso é um prazer muito grande uma exposição também te dá muito prazer porque as pessoas vão lá ver as coisas e elogiam esse retorno é que te dá satisfação entende e a criação também te dá uma uma satisfação quando começa uma pintura e quando tu vai vendo ela crescendo e ficando inteira assim a renda ficando pronta é muito bacana eu sou apaixonada pela renda assim então eu vibro mesmo eu me emociono eu gosto tem uma grande satisfação o trabalho das rendeiras ele é um trabalho demorado né cada ponto assim leva muito tempo pra fazer uma pequena toalhinha leva-se muito tempo ô Índia e na pintura da renda de Bill mais ou menos assim um grande prato como aquele que está ali à sua direita quanto tempo leva de pintura pra ser executado pra ficar pronto ah bom é a pintura é bem mais rápida bem mais rápida essa tramói aqui é eu faço em um dia se eu ficar sentada o dia todo mas eu não faço mais isso porque eu não não tenho mais postura né então eu tenho que fazer em dois três dias mas elas pra fazer uma toalha dessa elas levam um mês 45 dias acredito por que aí então a pintura é bem mais rápido e a pintura é diferente de fazer a renda a renda tem que começar de um jeito e na pintura tem que pegar um ponto pra desenvolver então mas a pintura é bem mais rápida do que o trabalho das rendeiras que é mais precioso né esse trabalho realmente precisa de atenção como você falou deve ficar em cima pra que leve um dia ou três dedicação né fica ali com a visão em cima com o pincel eu imagino né e eu quero saber agora e que planos você tem pra esse ano 2021 que a gente já não sabe mais se a gente faz planos e que eles vão ser realmente concretizados ou não né você tem planos de continuar pintando esse ano já imagina todo mundo vacinado podendo expor a tua arte que tipo de planejamento você tem pra esse ano bom é tudo passa na vida né então tudo vai passar eu como trabalho em casa sempre meu trabalho é muito solitário muito em casa eu não sinto muito porque eu claro sinto aquela vontade de sair assim e não poder mais né mas quando tem uns dias tu quer sair não pode mas tô tranquila eu trabalhei muito pouco em 2019 porque eu tive um um movimento repetitivo no ombro foi muito dolorido aí metade de 2019 eu voltei eu tive algumas encomendas sempre sem parar mas mais devagar e assim tô tô pintando mas tô pintando num ritmo mais lento mais devagar pra cuidar um pouco mais do meu ombro e eu tenho pra 2020 não não vou parar de pintar 2021 eu quero fazer as aulas quero fazer nossa um monte de coisa tem muito projeto pra fazer ainda mas eu quero fazer minhas aulas quero ensinar as pessoas a pintar quero fazer as pessoas quero né pretendo fazer as pessoas se dedicarem a essa arte que é muito bacana e dá pra aproveitar bastante pra quem já faz arte pra quem já trabalha com artesanato é um detalhezinho que eles vão colocar é muito bom esse é um grande projeto que eu tenho pra 2021 fora as encomendas e os meus trabalhos que graças a Deus não param né que a vida continua né Índia eu tava agora discutindo a gente finalizar mas eu queria que você deixasse uma frase algum significado que a renda deixou na tua vida eu acho que ela foi um presente da tua mãe pra ti que te mostrou esse caminho na tua vida e que você possa também deixar pra alguém pras tuas amigas sempre alguém aprendendo contigo também e que possa levar essa arte também tão inusitada tão linda pra outras pessoas que mensagem que você deixa aí pra nós nada é tão difícil que não se possa fazer é só ter dedicação paciência ter amor pelas coisas ter carinho por aquilo que tu faz e não dá pra ficar parado a gente tem que inventar se reinventar e seguir em frente a renda na minha vida foi tudo assim foi o grande passo da minha vida foi a melhor herança que a minha mãe podia ter me deixado eu agradeço até hoje sou muito grata e isso aí faz 23 anos que eu pinto renda foi o que mais durou na minha vida e não pretendo largá-la nem parar entende? quero continuar porque cabeça ocupada é muito bom é isso aí que dure mais 23 com muito sucesso nessa beleza de trabalho eu agradeço a tua presença remota mas aqui lado a lado trocando informações com a gente muito obrigada e aí Legenda Adriana Zanotto